Tô machucado Não se preocupe com o que vai acontecer Ela tirou um pedaço da minha vida Era um copo de bebida que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer com alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja Hoje aqui nesta mesa eu quero me embriagar Se eu cair, deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Se eu cair, deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida Era um copo de bebida que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Não se preocupe com o que vai acontecer Se eu cair, deixe-me aqui no chão Não se preocupe com o que vai acontecer